É um momento muito difícil como nós, uma hora da despedida, que é a nossa colega Sibelio Neuzonha, a partir de segunda-feira vai compor o quadro de João Romboço, em Porto Alegre, e vamos achando, como é que é isso? Exatamente, né Marcelo? Eu senti um pouco de saudade daqui, né? A gente fica sentindo... Pois é, mas a gente vai continuar próximo, né? Através de um amor muito, através de reportagens também, vamos continuar partindo. A gente reservou uma pequeninha surpresa para vocês e para a Sibelio. Vamos ver. Foram quatro anos de muito trabalho e dedicação, nos mais variados assuntos, desde as reportagens de rua até os programas de estúdio. Quatro anos de simpatia, de beleza, de amizade e finalmente de sucesso. Foi como subir uma escala, claro, mais por outra, alguns professores. Mas valou a pena, eu a junto a nós. A maior festa do início, o desmolido, alegrar um público maior e levar ao coração do grande a comprevação dos talentos que aqui existem. Nós aqui ficaremos na saudade e na ansiedade de revê-la mais uma vez. Alegrar, muito bem-alim. Obrigado, 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 muito bem-alim. Todos os caras, vocês são. Chama o amor para o estudo agora, a arte que é você. Assista agora o comentário de logo quadros do Jornal do Almoço. Boa noite. Boa noite.